A linguagem simples é uma forma de comunicação clara, objetiva, acessível e inclusiva, que permite transmitir informações de maneira que todos possam compreender. Ao facilitar o entendimento dos termos jurídicos pelos cidadãos, a linguagem simples contribui para a inclusão social com informações e processos jurídicos mais acessíveis ao público, a compreensão e interpretação das leis e regulamentos, a autonomia para compreender o que for de seu interesse sem a necessidade de buscar auxílio, a redução da ansiedade e do estresse associados a questões legais, a confiança no sistema jurídico e o exercício de direitos e deveres. Além de beneficiar o público externo, a linguagem simples também traz vantagens significativas para o público interno. Ela reduz o tempo gasto na interpretação de documentos, melhora a eficiência e aumenta a produtividade dos servidores. Diversas ferramentas estão disponíveis para facilitar o uso da linguagem simples, como frases curtas e de fácil compreensão, o uso de elementos visuais como gráficos e ilustrações, empatia e utilização dos recursos como clareza, coesão, coerência e concisão. Essas práticas, quando empregadas de maneira adequada, contribuem significativamente para a comunicação eficaz e acessível. Existem também outros recursos não recomendados que dificultam o uso da linguagem simples, como, por exemplo, uso de siglas sem explicação, termos em latim, palavras estrangeiras, termos técnicos desnecessários, termos não utilizados na linguagem diária, termos pejorativos e gírias. O Laboratório de Inovação Ideia Rio idealizou duas ferramentas que podem auxiliar o público a compreender termos e documentos jurídicos. Baseado na técnica do Visual Law, o vocabulário de imagens contém ícones simples e de fácil associação, que podem ser baixados e utilizados nos documentos da sua unidade. O dicionário jurídico foi pensado para descrever termos e conceitos jurídicos de forma clara e objetiva, facilitando o entendimento e reforçando o compromisso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com o pleno exercício da cidadania. Todos esses recursos podem ser acessados pelo portal do TJRJ, na aba Cidadão, linguagem simples para o cidadão.